Gente, eu sou um carinha quadrado que passou no cimento, caiu no cimento e eu sou quadrado, socorro! Oi, meu podinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu estou aqui no Runaway Rush! E pessoal, se minha voz estiver um pouco diferente é porque eu recém estou melhorando da dor de garganta. Então pessoal, pra quem não sabe, esse jogo é tipo um Fashion Famous, só que a gente tem uma quantidade de moedas pra gastar com o look. Então é isso e vamos lá pra primeira partida! O pessoal vai começar e o jogo dá um tempo aqui pra gente já vir pras roupas, né? E vamos ver qual vai ser o tema, eu estou muito ansiosa pra ver o que vai ser. E eu estou muito viciada nesse jogo, sério! Vamos lá, Pirata! Nossa, gente, Pirata! Nossa, esse vai ser um pouco difícil, né? Essa roupa aqui é perfeita! Gente, olha só! Eu estou quadrada, mas já já eu vou mudar a roupa, tá, gente? Não se preocupem! Depois eu vou mudar! Então vamos lá! Eu acho que eu vou ficar com essa roupa aqui que eu achei que super combinou, né? E vamos lá trocar o corpinho, que eu não quero ficar quadrada aqui! Eu quero ficar com cor de asfalto, né, gente? Pelo amor de Deus! Aqui, o bom é que a skin aqui é de graça! Não tem que pagar! E, gente, eu só tenho esse diarama todo porque eu estava jogando muito! Quando vocês entram, eu acho que vocês começam com... Acho que com 300 moedas e tals! Um cabelo de pirata! Eu acho que uma pirata é uma coisa assim mais, né, turbosa! Acho que esse aqui, ó! Esse aqui combina, ó! Eita, gente! Estou gostando desse look, viu? Um rosto de pirata! Piratas são bravos, né, gente? Piratas são bravos! Ó, tá, parei! É o quê? Vamos lá! Eu vou colocar um... Um acessório, né? Então, vamos ver aqui dos chapéus! Eu espero que tenha um chapéu de pirata! Se eu não tiver, eu vou ficar muito triste com esse jogo, gente, sério! E eu sou um pouco cega aqui, que eu não enxergo o chapéu direito! Mas, ok! Pirata, 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 pirata... Aquele chapéu de pirata preto do Oblox seria muito legal! Mas eu tenho certeza que não vou achar, né? Porque é assim a vida! Aqui! Isso aqui é um chapéu de pirata? Eu não sei, mas pode ser! Eu nem vi quanto custa! Meu Deus, que caro! Que caro, gente! Eu vou ficar pobre! Ficar pobre nesse jogo aqui! Deixa eu ver se não tem aquele... Porque eu queria aquele preto! Mas, se não tiver, esse aqui já tá ótimo! E alguma coisa, um acessório, alguma coisa de pirata, sei lá! Deixa eu ver alguma coisa de pirata... Sei lá, gente! Uma coisa de pirata, eu não sei o que poderia ser! Nossa! Nossa, eu não deveria nem ter clicado! Meu Deus do céu, que caro! Gente! Aí seria legal um pássaro, né? Pra colocar no ombro! Seria bem coisa de pirata! Ah, gente! Mas eu gostei de como eu tô! E agora eu vou esperar as votações! Então, vamos lá! Gente! Falta 18 segundos pra acabar! E olha o que eu achei! Eu achei esse tapa-olho aqui, né? De pirata! Sério! Ficou super top agora sim! Sério, gente! Eu amei esse look! Sério, eu amei muito! E vamos lá pra votação! Vamos lá! Vai começar, pessoal! Eu quero ver como ficou o look dos inscritos! Ai, sou eu! Gente! Gente, o meu look custou 1.200! Eu vou ficar pobre nesse jogo, sério! Arrrr! Eu só consigo lembrar da música dos Backyardigans! Pirata! Pirata de... Arrrr! Tá, peraí! Desculpa, gente! Desculpa! Eu falo de Backyardigans no meio do vídeo! Gente, vamos ver como é que tá esse aqui! Ó, gente! Gostei! Nossa, e colocar essa roupa ficou muito top! Sério! Merece 5 estrelas! Gente, eu sou difícil de dar 5 estrelas, né? Porque sou uma pessoa, assim, né? Que, tipo, tem que avaliar 100%! E ele ficou muito bom, sério! Só faltou um chapéu! Mas eu acho que ele não tinha dinheiro! Vamos ver esse aí! Ó, esse aí tá meio... Não tá tanto! Mas, pela carinha de bravo que ele tá, assim, de pirata... Eu vou dar 3! Eu só não dou... Meu Deus, bati no microfone! Eu só não dou 4! Por quê? Porque faltou algum acessório de pirata! Vamos ver o que é o próximo! Pareceu! Gente, amei! Ela ficou parecida comigo, mas eu gostei, gostei, gostei! Vou dar 4! Eu... Eu gostei, gente! Sério! Ela ficou parecida comigo, mas eu gostei! Ó, esse aí... Esse aí tá legal! Isso aí que ele ficou quadrado! Acho que não deu tempo de ele terminar! Mas eu gostei! É, eu acho que ficou legal, gente! Ai, meu Deus! Eu sou muito indecisa E é isso aí Essa aí ela não trocou a cor da pele também Se inscreve no canal Isso aí, como é o nome dela? Camille, Camille Peraí, ai deixa eu voltar Socorro, eu vou dar 3 Porque ela não pintou o corpo Mas se tivesse pintado E colocado o acessório ficaria legal Vamos ver o que é a próxima Ó gente, eu gostei Um beijo, deixa eu ver quem é ela Deixa eu ver, deixa eu ver aqui Mãe Coelha, ai meu Deus Quase que eu não votei gente Ela ficou bonitinha também Mas eu acho que não ficou aquela coisa Tipo, esse é um pirata, sabe Não deu tempo Ah, que pena Deixa eu ver quem é Júlia, que pena que não deu tempo Só deu tempo de ela colocar um cabelo Mas ia ficar legal Pelo visto E agora, acho que já acabou E gente, esse povo da passarela Eu ganhei gente Olha só Ficamos no pod em primeiro lugar Sério E os dois inscritos também ficaram super legal O Leo e a Nini E pessoal, vamos lá pra mais uma partida Inverno Nossa Ai, ai, ai Que tema difícil gente Por favor que tem um casaco aqui Gente, esse aqui é de inverno Porém Porém É manga curta E eu acho que ninguém usa no inverno Mas eu vou usar porque eu sou dessas KKKK É o que? Gente, eu preciso de uma calça E uma calça De preferência dou rasgada, né Jogo Ai, vai ser Vai ser essa Deixa eu ver se não vai aparecer debaixo Não Perfeito Bom, eu vou Eu vou trocar o corpinho, né Primeiro Porque Eu não posso ficar quadrada Gente, já falei que eu não gosto de ficar quadrada Quero ficar Ai, dá de trocar animação também Mas a animação tem que pagar Deixa eu colocar aqui Ali a cor De pele Aê Aí Agora vou colocar o acessório Tá parecendo um pouco a blu de baixo Mas não A gente ignora Deixa eu ver um cabelo bonito Gente Um cabelo bonito Ai, eu acho tão fofinho esse daqui Ou esse aqui Ah, deixa eu ver, deixa eu ver Ai, gente, eu acho tão fofo esse cabelo Amarelinho assim Olha, bem-vindinha Ai, gostei Agora o rosto O rosto bem assim, congelante O rosto congelante Eu tô com medo desse aqui, isso é tão caro É, muito caro Não quero, gente Preços vamos economizar Esse aqui tá com cara Tipo Meu Deus, tá muito frio Tá congelando Tipo isso Tá Agora a gente precisa de um chapéu Então vamos lá Ai, dá de colocar uns negócios desse também Só que Eu não vou colocar nada Porque sei lá Na comida Pessoal, vamos lá Procurar alguma coisa De inverno Ai, ai, ai Um cachecol E uma toca Olha que tem várias Ah, não é Toca de dormir Não vale Pera Não tem nenhuma cachecol Sério Gente, se fosse outro tema Taria 500 cachecol ali Mas ok Gente, eu achei essa toca de panda E eu preciso mostrar pra vocês Olha quem tá aqui agora Se não é ele Não é mesmo, gente Eu acho que eu tô pronta, ó Eu acho que eu tô com bastante frio Então, pessoal Vamos lá pra votação Vamos lá, pessoal E a gente tá em outra passarela A gente tá em Paris Olha aqui Eu vou comentar Estou com... Opa Ai, que raiva Estou com frio, gente Socorro Gente, olha só Eu gostei do meu look Pra falar a verdade Eu gostei Sei lá Eu só não gostei de algumas coisas Se tivesse cachecol Eu queria 100% Vamos ver esse aí Ai, esse aí, esse aí Tá legal É, gente Gostei Achei que tá básico Mas tá legal Ele tá com um casaco Tá... É, toma roupa top Gente, gostei Gostei Vou dar 4 estrelas E custou só 70 o look dele, gente Pra vocês terem ideia Nath, quer ser minha amiga? Sou amiga de todo mundo Eu sou amiga de todos vocês, gente Pode me considerar amiga Até quando eu vou jogar com vocês Eu converso com vocês Assim, como vocês fossem meus amigos, sabe? Então pra mim todo mundo é meu amigo Então vamos lá Quem é o próximo? Ó, gente Ela tá com um mongorro na cabeça Gigante Eu gostei dela Gostei Gostei, gostei, gostei Achei diferente, gente Achei legal Eu ia colocar Só que eu não gostei muito Mas nela ficou legal Comidão com a roupa e tudo Gente do céu Onde é que ele achou essa toca? Gente Ficou muito bom Ficou muito bom Vou bater palmas aqui pra ele Sério Ficou muito top Não, merece 5 estrelas, gente Sério Pura sinceridade Merece muito 6 estrelas Ué, é a mesma? Parece a mesma Ah, ok Tá, ela tá bonitinha também Ela tá parecida com a outra Ou será que ela é a mesma? Não sei Estou confusa Olha só Essa, gente Que linda Você que tá linda Meu Deus do céu Gente Eu queria muito ter achado essa toca Por que que eu não achei? Eu vou chorar Ficou muito linda O cabelo tá tipo de neve, gente Adorei Sério Adorei 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 E a última é ela Gente Ficou muito fofinha Todo mundo que bota esse acessório Eu achei que ficou bonito Só não vou Eu só não vou dar 5 por causa da pele Ativa o sininho Isso aí, gente Ativa o sininho Ativa o sininho Acabei de criar uma música, né? Mas ok E o ganhador Só eu, a Julia E o Emerson Eu acho que o Emerson Eu merecia ficar em primeiro E a Julia também Mas um salve Ficando por aqui no vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like fantástico Um salve aqui para Ai, gente Nunca conseguiu ler o primeiro nome Mas um beijo pro Emerson Pra Fernanda Pra Julia Pra Mãe Coelho Pra Mille Mineblocks Youtube Pra Nini Minegirl Pra Sofia Nobre Games E pra Unicornia Sorvete É isso Um beijão a todos E fui Tchau 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 Tchau